O teu espetáculo sempre tem uma cenografia bastante especial, bastante diferente. Aí você vai fazer o Teatro 3 do CCBB e eu digo, ih, ele abdicou do seu cenário. Que abdicou do seu cenário? O cenário é complicadíssimo, se mexe, anda. Você tem projeção, o ator sai em cena e ao mesmo tempo tem uma projeção do ator em cima do cenário. Eu vou ser um doido. Eu acho o seguinte, na minha formação, Sérgio, eu acho que essas três coisas se misturam muito. Essa coisa de escrever o texto, de fazer o cenário e de dirigir, são três coisas que estão muito misturadas para mim. Eu sou jornalista formado, eu exerci a profissão durante dois anos, depois larguei. Eu larguei a faculdade de engenharia no meio. Então eu acho que essa minha formação lá de trás, ela está entranhada. Então essa coisa de construir essa estrutura cênica, para mim sempre foi muito importante. Um dia eu estava na praia feneirando areia, insistentemente, e ela me perguntou, o que você procura na areia? Eu disse, não procura outra parte de mim que perdi, mas você não vai achar nada em sua boba. Então eu respondi, sorrindo, eu já procurei o meu amor em tantos lugares. Não custa procurar aqui.